A presidenta Dilma Rousseff destacou medidas que o governo vem adotando para garantir a recuperação econômica ao país como o programa de proteção ao emprego. Nós de fato estamos passando por um momento extremamente duro. A preocupação do governo com essa questão é tanta que nós lançamos há pouco o programa de proteção ao emprego. Eu acredito que o programa de proteção ao emprego é bastante interessante pelo seguinte, sempre se construiu mecanismos de proteção ao desemprego. O que nós estamos fazendo, e óbvio, não inventamos a roda, nós olhamos as melhores experiências internacionais. Consideramos que a melhor experiência internacional nessa matéria era alemã. E por isso, construímos o programa de proteção ao emprego, tentando garantir a presença das condições de recuperação.